Câmeras de monitoramento registraram toda a ação dos criminosos. São dois homens, um de 28 e outro de 42 anos. Inicialmente, não é possível ver a vítima na imagem registrada por esta câmera. Ela só aparece após ser atacada pelos criminosos. Ele foi muito violento comigo, muito violento mesmo. Ele já desceu, um já falou assim, passa, passa, perdeu, perdeu. Aí ele já me engravatou, no que ele me engravatou aqui, ele me jogou pro chão. No que ele me jogou pro chão, comecei a lutar com ele. Comecei a dar aquela luta corporal com ele. Até pela desvantagem numérica, a vítima não teve forças para conter os dois criminosos. E um deles conseguiu fugir levando o celular dela. Enquanto que o outro tentou levar também a moto que estava estacionada. Mas ele não conseguiu dar partida no veículo. E quando este outro motociclista que passava pelo local se aproxima, o ladrão desiste do roubo e foge para não ser apanhado. Logo após os dois criminosos deixarem o local, a vítima conseguiu acionar a polícia militar e registrar um boletim de ocorrência. Os policiais assistiram as imagens de monitoramento e pelo vídeo conseguiram identificar os dois criminosos, que inclusive são bem conhecidos do meio policial. E então foi apenas questão de tempo até eles serem encontrados. Iniciou a diligência e patrulhamento nas proximidades. Ainda no setor Vila Brasília, pôde encontrar um desses indivíduos. Foi feita a abordagem e esse confessou que teria feito o roubo. Foi localizado o celular na residência dele. E pouco momento depois também o outro autor também foi localizado. Também foi questionado e foi confirmado também que esse também praticou o roubo. O celular foi devolvido para a vítima e os dois criminosos foram apresentados na delegacia da polícia civil e autuados em flagrante pelo crime de roubo, o que não é novidade para nenhum deles. Um dos autores tem seis passagens por furto, também já tem duas passagens por roubo e uma por associação criminosa. Já o outro indivíduo tem duas tentativas de homicídio e também já foi preso por embriaguez ao volante. A vítima ainda está muito abalada, mas já consegue reconhecer que reagir ao assalto foi errado. Eu não deveria ter feito isso porque a gente na hora do susto, da reação, a gente fica desesperado, né?